Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Lei do feminicídio agrava a pena nos crimes de violência contra a mulher. Mais de 30 mil pessoas aguardam por um transplante no Brasil. Período do Sírio de Nazaré movimenta a produção de comidas típicas aqui em Belém. As homenagens à Nossa Senhora de Nazaré na cidade de Vigia. Conheça o trabalho do canil da polícia militar. E na entrevista de hoje vamos falar sobre morte súbita. Hoje é segunda-feira, 14 de setembro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de mais um instrumento de proteção aos direitos e a integridade das mulheres. A lei do feminicídio agrava a pena nos crimes de violência contra a mulher. A intenção é protegê-la no âmbito doméstico. A lei 13.104 de 2015 entrou em vigor no dia 10 de março e classifica como crime hediondo o assassinato de mulheres em decorrência de violência doméstica e discriminação de gênero. Ela entrou em vigor para qualificar os homicídios praticados contra mulheres em razão da sua condição de sexo feminino. A própria lei, ela explica o que vem a ser essa condição de sexo feminino, definindo que são os crimes ocorridos na unidade doméstica e familiar e também as praticadas em razão de menosprezo ou discriminação contra a mulher. A nova lei modifica o código penal para introduzir um novo crime e complementa a lei Maria da Penha que entrou em vigor em 2006 destinada a combater a violência doméstica e de gênero. Então, a lei do feminicídio, ela veio justamente ao encontro da lei Maria da Penha, definindo aquilo que nós chamamos de ação discriminatória positiva, ou seja, atingindo aquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e corrigindo essa distorção não em relação do sexo em si, mas questões de gênero, que nós sabemos que o conceito gênero, ele é um termo muito mais abrangente do que a questão biológica, que é o sexo. O gênero, ele atinge fatores sociais, econômicos, culturais. O que trouxe à tona a discussão sobre a nova lei foi um crime ocorrido recentemente no município de Ananindeua, no estado do Pará. Infelizmente, um caso de homicídio nessas condições, em que o agressor foi autuado em flagrante delito e já é indiciado pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, que nada mais é do que a definição do feminicídio. A lei busca diminuir a violência doméstica. Para isso, a pena do crime é de 12 a 30 anos de prisão. Ele pode ser condenado hoje pelo simples fato de ter praticado o homicídio nessas condições, tá, do feminicídio, tá, a uma pena de 12 a 30 anos. Antes da lei do feminicídio, se não tivesse uma outra qualificadora, essa pessoa poderia ser condenada a um homicídio simples, que aí sim é uma pena de 6 a 20 anos. Há a possibilidade de agravar a pena em outros casos. A lei, ela prevê ainda algumas circunstâncias de aumento de pena, ou seja, além dela tornar o crime qualificado, já atribui uma pena maior ao crime de homicídio. Também são previstos alguns casos de um aumento maior ainda da pena. E aí nós temos o homicídio praticado contra as mulheres logo após o parto, três meses, até três meses logo após o parto, contra gestantes, contra as mulheres menores de 14 anos e maiores de 60 anos, ou deficientes físicas. É importante ressaltar também que nem todo o homicídio praticado contra mulheres se enquadra na nova lei. Ele vai ter que ocorrer dentro do âmbito da unidade doméstica e familiar, ou em razão de menosprezo e discriminação à mulher. Para garantir a investigação, as pessoas devem procurar as delegacias especializadas e fazer a ocorrência. No estado do Pará, em razão de nós termos uma delegacia também especializada em crimes de homicídio, que tem uma maior estrutura para investigar tais casos, ficou estabelecido que os feminicídios também seriam investigados pela divisão de homicídios, em conjunto com a delegacia da mulher. A comunidade japonesa do Brasil comemora 120 anos e em Belém, para marcar a data, inicia hoje uma programação especial. Entre as atividades que serão realizadas estão minicursos e oficinas da culinária japonesa, origami e dança japonesa. Na próxima sexta-feira está programada uma solenidade de comemoração ao Dia da Imigração Japonesa ao Pará e Dia Municipal de Imigrantes Japoneses. A programação acontece nas dependências da Associação Pan-Amazônica Nipo Brasileira, em Belém, e segue até o próximo sábado. E agora o assunto é saúde. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a mortalidade infantil caiu no mundo, mais 50% nos últimos 25 anos. Os números mostram que as mortes de crianças menores de 5 anos caíram de 12,7 milhões em 1990 para 5,9 milhões em 2015. Esta é a primeira vez que o índice de mortalidade infantil fica abaixo de 6 milhões. Mesmo com a queda da mortalidade infantil em mais de 50%, esses números ainda não são suficientes para alcançar a meta de reduzir o índice em 2 terços até o final deste ano. Segundo a OMS, 16 mil crianças menores de 5 anos morrem todos os dias no mundo. A prematuridade, pneumonia, complicações durante o parto e malária representam as principais causas da mortalidade infantil no mundo, sendo que metade dos óbitos está associada à subnutrição. 45% dos óbitos registrados entre menores de 5 anos ocorrem nos primeiros 28 dias de vida. Recentemente, em Belém, um empresário de 37 anos morreu repentinamente quando praticava esportes em um clube social na capital paraense. Na maioria dos casos, a morte súbita é causada por problemas cardíacos. Para entender como isso ocorre, vamos conversar com o cardiologista Helder Reis. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente está recebendo aqui o médico cardiologista Helder Reis. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui conosco. Obrigado. É importante a gente explicar o que é exatamente o considerado, como se caracteriza morte súbita. Bom, Patrícia, a morte súbita é um evento que acontece de maneira inesperada, de causa não acidental. Habitualmente, quando se tem esse evento como uma causa inesperada, se acha, aparentemente, que a pessoa está sadia. Muitas das vezes, a principal causa desse problema, da morte súbita, não acidental, tem o coração como a principal causa. E dentre as mais frequentes causas do problema do coração, a doença estrutural do músculo cardíaco é o fator que leva ao comprometimento da função do coração e, em consequência disso, a morte súbita. Agora, em casos de pessoas que praticam atividades físicas, isso pode ocorrer também? Pode. Nós temos um grande divisor de água, Patrícia, a idade. Na idade acima de 35 anos, a doença coronariana é a principal causa de morte súbita. Abaixo disso, tem doença do músculo cardíaco, doenças congênitas. Então, nessa população adulta, acima de 35 anos, eu tenho fatores de risco que interferem e que aumentam a probabilidade de uma pessoa ter um problema cardíaco. Então, nessa faixa de idade, é importante que se faça uma prevenção, uma avaliação médica para liberar ou não pacientes de atividade física e, fundamentalmente, identificar quais são esses fatores de risco que podem aumentar as chances de ter um problema cardíaco. Então, é correto a gente imaginar que alguém que sofre, que sofre a morte súbita, que morre subitamente, não tinha nenhum problema? É algo que aconteceu realmente, repentinamente? Ou a gente tem que pensar que existia alguma coisa que ainda não havia sido descoberta, por exemplo? A ideia que se tem pela morte súbita ser algo que naquela pessoa não existiria nenhuma doença é porque, aparentemente, se acha que aquela pessoa é saudável. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, tem diabetes, é sedentária, é uma pessoa que tem um risco aumentado de ter um problema coronariano. Não é uma pessoa aparentemente saudável. Portanto, sempre existe um fator, sempre existe uma causa por trás dessa evolução catastrófica que é a morte súbita. No caso de pessoas que não praticam atividade física regularmente, só esporadicamente, uma vez por mês, ou às vezes só no final de semana, isso pode ser um fator de risco para a pessoa sobrecarregar o coração, digamos assim, e ter um problema desses? Pode, pode. A atividade física, ela funciona como uma medicação, que precisa ser prescrita de maneira a ter uma intensidade de esforço adequada, uma regularidade, uma frequência. Atividade física de final de semana, uma pessoa que passa a semana toda sedentária, no final de semana faz um esforço acima daquilo que habitualmente poderia fazer, pode sim sobrecarregar o sistema cardiovascular e, em função disso, levar a algum problema cardíaco. Agora, pessoas, por exemplo, que praticam só atividade física, mas acabam não melhorando, digamos assim, a alimentação. A gente pode dizer que essas pessoas estão diminuindo esse risco de... ou combinar a boa alimentação com a atividade física é fundamental. Fundamental. Existem várias frentes que eu preciso identificar o que está alterado e corrigir. Uma fundamental é a alimentação. Uma alimentação bem adequada, junto com uma atividade física, reduz e muito a chance de ter um problema cardíaco. Por quê? Porque a partir dessas duas frentes de controle, eu reduzo o peso, eu controlo melhor a pressão, eu controlo o açúcar no sangue, eu reduzo o colesterol. Então, medidas simples que é de conhecimento de todo mundo, de se fazer atividade física e com uma boa alimentação, com qualidade, eu reduzo muito o risco de ter um problema coronariano. Agora, esses problemas do coração, ataque cardíaco, essa morte súbita, pode acontecer, por exemplo, com pessoas magras, aparentemente? Pode, pode sim. Aparentemente, magras podem ter o problema cardíaco, se forem hipertensas, se forem diabéticas, se tiverem também outros fatores associados. E a questão da hereditariedade é determinante? Pessoas que têm na família, histórico de outras pessoas que já tiveram problemas cardíacos, pode interferir também mais consideravelmente? Pode, pode, Patrícia, porque assim, na faixa acima dos 35 anos, a doença coronariana, ela é a principal causa de morte súbita. Abaixo dessa faixa de idade, as doenças da estrutura do coração, elas podem ter uma grande chance de ser a causadora do evento súbito nessa faixa de idade. Portanto, é importante saber se na família existe história de desmaios, de histórias de palpitações, de dor no peito. Por quê? Porque a partir dessas informações, eu vou orientar o meu paciente ou eu vou conduzir uma pesquisa no sentido de identificar alguma lesão estrutural que pode levar a um problema de morte súbita. Doutora, a gente já tem uma pergunta do Glauber, de Santa Isabel. Muito obrigada pela participação. A gente lembra você de casa. Você já sabe, mas a gente lembra que o número para participar aqui com a gente é o 4006-9211. Ele tem problemas de pressão alta. Ele quer saber se corre o risco de ter morte súbita. Sim, sim. Pressão alta, Patrícia, é também um fator de risco para a doença coronariana. Então, a pressão alta associada a outros fatores podem, sim, aumentar o risco de ter problema com a narina. À medida que eu vou controlando esses fatores, como eu falei para você, controlando a pressão, controlando o açúcar do sangue, perdendo o peso, eu vou reduzindo o risco de ter problema cardíaco. Então, é muito simples. Eu, quanto mais risco, fator de risco, eu tenho mais chance de ter problema cardíaco. Quanto menor esse risco, menor chance de ter problema cardíaco. E pessoas que têm pressão baixa, doutor, também correm esse risco ou é um outro caso? É um outro caso. Pressão alta, pressão baixa, eu preciso primeiro avaliar se realmente existe um problema cardíaco. De uma maneira geral, se acha que o mal-estar pode estar associado à pressão baixa. Muitas das vezes, não. É uma alimentação inadequada, é muito tempo em jejum que pode dar essa sensação de pressão alta. O atendimento médico, uma consulta com o médico vai poder definir se realmente aquele mal-estar foi por uma pressão baixa ou algum outro motivo. A gente faz também a outra pergunta do Breno, de Benevides. Ele diz que pratica atividades físicas regularmente. Ele quer saber se ele corre o risco de ter morte súbita, né? Será que isso é suficiente, praticar atividades físicas regularmente? Breno, né? Breno, a primeira coisa é você fazer realmente uma avaliação cardiovascular para saber se existe alguma doença estrutural. Se a gente conseguir descartar a doença estrutural, a probabilidade de ter um evento durante uma atividade física é muito baixa. A gente pode dizer que todo mundo precisa consultar o cardiologista, doutor, numa determinada idade ou antes de praticar exercícios físicos. É recomendável que procure o cardiologista? Sim. Existe uma recomendação de que acima dos 35 anos se faça uma avaliação médica para fazer um programa de atividade física. Abaixo dessa idade, a gente recomenda se na família houver história de doença cardíaca, história de dor no peito, de palpitações, de desmaios. Então, dependendo se na família tem essa história de doença cardíaca, esses pacientes com essa idade inferior a 35 anos são recomendados realmente a fazer uma avaliação médica. A gente tem uma outra pergunta da Sandra, aqui de Belém. Ela diz que se matriculou em uma academia e na academia realizaram com ela uma avaliação física. Ela quer saber se isso é o suficiente ou ela precisa procurar um médico. A avaliação física é uma coisa, a avaliação médica é outra. Dentro da avaliação física existe um questionário que a gente chama de... que avalia a possibilidade de a pessoa ter um problema cardíaco. Então, é feito um questionário perguntando se na família tem problema cardíaco, se a pessoa já desmaiou alguma vez, se a pessoa já teve alguma vez dor no peito. Então, qualquer desses questionamentos, se houver uma resposta sim, esse paciente tem que ser orientado a procurar uma avaliação médica. Agora, é importante dizer que o médico não vai proibir o paciente de fazer atividade. É justamente para prevenir, não é? Essa ideia que a gente tem da população de maneira geral, Patrícia, se acha que a avaliação médica é para proibir alguém de se fazer atividade física. É justamente o contrário. Existe uma estimulação de que se faça atividade física, mas com segurança. Essa segurança eu só consigo a partir do momento que eu faço uma avaliação adequada do meu paciente e identifique se ele tem condições de ir para uma atividade física ou não. A partir dessa avaliação, pode-se dizer, então, que tipo de atividades físicas são mais recomendadas para determinadas pessoas? Atividade física é o gosto do freguês. Então, a gente orienta a fazer atividade física. E para que haja uma motivação e que não haja uma desistência, se orienta a fazer atividade física que o paciente goste de fazer. Agora, eu queria que o senhor desse, doutor, a fórmula. Qual que é a fórmula, antes de fazer atividade física, para se manter uma boa saúde? O que tem que fazer? Praticar esportes? O tipo de alimentação? Eu queria que o senhor desse o recado para todo mundo que está assistindo a gente. Patrícia, isso já é de conhecimento de todo mundo. Uma alimentação adequada e uma atividade física reduzem e tem um impacto muito grande na chance de alguém ter um problema cardíaco. O problema é que eu mexo no hábito de vida. Então, a gente vive muito sedentário e a partir desse modelo de vida social que nós temos hoje, se a gente conseguir diminuir esse sedentarismo e praticar uma atividade física com uma alimentação bem orientada, a gente vai ter um pouco de sucesso na redução dessa morte por doença cardiovascular. Tá certo. Muito obrigada, doutor Heldo, pela sua participação aqui. Obrigado. Você que está em casa, você sabe que você pode participar com a gente, sugerindo temas para as nossas entrevistas. O número é 4006-9211. Mais aparelhos biométricos chegaram para 10 cidades do Pará. A biometria identifica as pessoas pelas impressões digitais e os eleitores na hora do voto. Para evitar que o título de eleitor seja cancelado, os eleitores de 10 municípios paraenses devem procurar os postos de atendimento de suas cidades para a realização do recadastramento biométrico, que possibilitará, já a partir das próximas eleições, a identificação através da impressão digital. A expectativa do Tribunal Regional Eleitoral é de que o processo seja concluído até o dia 26 de março de 2016, quando o recadastramento será encerrado no último município previsto. Seguindo o calendário, o gerente do projeto de cadastramento biométrico do TRE Pará aponta que os municípios da região do Salgado são os últimos a iniciar o serviço este ano. Em Coatipuru, o recadastramento deve iniciar na próxima segunda-feira. O sistema de identificação biométrica é considerado um dos métodos de identificação mais seguros, já que a impressão digital de uma pessoa são únicas e serão analisadas por um programa de computador. Os eleitores dos municípios onde está sendo realizado o recadastramento biométrico devem procurar o posto de atendimento do Tribunal Eleitoral dentro do prazo estipulado. Em Bragança, Marituba e Paroapebas, é possível agendar o dia e a hora do atendimento através do site www.tre-pa.jus.br Um incêndio atingiu uma extensa área de savana na área de preservação ambiental de alter do chão em Santarém, no oeste do Pará, neste domingo. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe de 10 militares foi enviada ao local e conseguiu controlar o fogo. Antes, agentes, aliás, da SEMA, também estiveram no local auxiliando os bombeiros. Ainda não há informações exatas sobre as proporções do incêndio. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Breves, no arquipélago do Marajó, a temperatura mínima será de 24 graus e a máxima pode chegar a 36. No município de Nova Timboteu, a nordeste do estado do Pará, o sol aparecerá entre nuvens, com previsão de chuvas fracas durante a tarde. A temperatura mínima fica em 22 e a máxima pode chegar a 33 graus. No estado do Amazonas, na cidade de Parintins, o tempo será quente durante o dia. A temperatura mínima fica em 27 graus e a máxima pode chegar a 37. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém. Envie para o nosso WhatsApp imagens da Bela Belém que você vê. Aparece aqui na tela da TV Nazaré. Você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as imagens que demonstrem o nosso orgulho em ser belemense. Nosso WhatsApp é o 988023444 e toda segunda e sexta-feira mostraremos as fotos enviadas por você. O WhatsApp é o 988023444 e nós temos já fotografias e imagens enviadas. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós temos muitas fotos aqui para mostrar. A gente vai começar mostrando a foto que o Alessandro Silva e a Maria Júlia mandaram para nós do Mangal das Garças. Aí, claramente, um passeio de domingo, um passeio de final de semana, como todo o povo de Belém gosta de fazer nas nossas praças e nos nossos parques. Tem uma outra foto do Alessandro também. Da Alessandra. É Alice Cunha e Maria Júlia, também no Mangal das Garças. Está aí um ponto turístico também muito frequentado aqui na nossa cidade. A próxima foto que a gente vai mostrar foi mandada pela Briana Lousada. É a Briana, que está na foto, e o noivo, Carlos Patrick, que recebe a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em sua comunidade. Então, está aí a imagem da Briana e do Carlos Patrick, que são noivos, com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A próxima foto é da Carol Almeida. Vamos ver a foto da Carol Almeida. Não, então vamos ver da Cris. A gente vê a da Carol depois. Vamos ver da Cris Braga. Na foto está a Sofia Braga, também, no portal da Amazônia. Olha que linda, no portal da Amazônia. Temos também outra foto da Cris. A outra foto da Cris é o João Eduardo Braga, aí na ilha do Marajó. Não é uma foto de Belém, mas é uma foto da região do Marajó, da ilha do Marajó, que também é um espaço belíssimo da Amazônia e do Pará, que também está aqui na tela da TV Nazaré. Vamos ver a próxima foto, que é do Diego Silva. E é a primeira comunhão na igreja de Santo André. É isso? Então, a foto do Diego Silva na sua primeira comunhão na igreja de Santo André. Agora, a foto do João Lopes, do Monumento General Henrique Gurjão. Uma foto bonita também de um monumento aqui na nossa cidade, que tem uma arquitetura histórica também muito característica. Essa aí é na Praça Dom Pedro II, perto ali da área comercial de Belém. Vamos para a próxima foto do José Carlos. Olha o José Carlos com o nosso querido bispo da Diocese de Ponta de Pedras. Bispo com adjutor da Diocese de Ponta de Pedras, Dom Theodoro Mendes. Vamos para a próxima foto. A próxima foto é da Leda. E na foto estão o Cristóvão e a Leda. Na adoração ali, ao fundo a gente vê a Basílica Santuário de Nazaré. A Praça Santuário, toda iluminada. Também um ponto turístico e de evangelização, principalmente aqui na nossa cidade. A próxima foto é da Luana Silva, no Forte do Castelo. Aí é o Magno na foto. A foto que enviou foi a Luana Silva e quem está na foto é o Magno Alves, no Forte do Castelo. A gente tem outra foto? Outra foto do Magno Alves, no Forte do Castelo, aí nos canhões também históricos. Vamos agora para a foto da Nazaré. Cadê a foto da Nazaré? Que enviou, ela diz que é a filha dela, que está de rosa, e a sobrinha que está com o Padre Jefferson na Adoração da Juventude, na Basílica Santuário de Nazaré. Então, o Padre Jefferson, a filha e a sobrinha da Nazaré, aqui na tela da TV Nazaré também. Vamos para a próxima foto, que foi mandada pela Rai Pinheiro e é a família Coutinho Pinheiro na foto. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela participação de todos que estão enviando aqui suas fotos, suas mensagens pelo nosso WhatsApp. Então tá, daqui a pouco a gente tem mais fotos. Daqui a pouco a gente mostra mais fotos. E você acompanha ainda nesta edição, Período do Sírio de Nazaré movimenta a produção de comidas típicas em Belém. As homenagens à Nossa Senhora de Nazaré na cidade de Vigia. Conheça o trabalho do canil da Polícia Militar. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre transplantes. Mais de 30 mil brasileiros aguardam por um transplante. No estado do Pará, são realizados procedimentos com rim e córnea. Mais de 1.500 pacientes estão na fila de espera. Falta de informação e problemas na infraestrutura hospitalar são os principais desafios para a doação de órgãos e para a realização das cirurgias. Nas ruas, o assunto ainda é tabu. Eu tenho medo da morte cerebral, se já morreu ou não, da palavra final. Isso me amedronta. Este pensamento reflete no número de doações. Em 2014, foram realizados apenas 29 transplantes de rim no Pará. Enquanto 750 pacientes aguardam na fila de espera. Para a córnea, são mais de 900 pessoas que esperam a doação. Ambos transplantes são realizados no estado. Nós estamos numa situação que desde 2012, esses transplantes estão estagnados. Nem aumentou e nem diminuiu a questão da realização dos transplantes. Mas a fila de espera, em 2014, nós observamos que ela cresceu muito mais do que ela diminuiu. Há três hospitais no Pará que possuem uma comissão intrahospitalar de doação de órgãos. O Hospital Ofiloiola, o Hospital Regional de Santarém e o Hospital Metropolitano de Belém. O trabalho dos profissionais de saúde é buscar diariamente nesses locais doadores em potencial. Ano passado, a Secretaria de Saúde contratou uma comissão de neurologistas e adquiriu aparelhos para detectar a morte cerebral, a fim de agilizar a doação em hospitais da rede pública na região metropolitana de Belém. Após a contratação de neurologistas para diagnosticar a morte cefálica, a partir do exame complementar portátil, os pacientes potenciais doadores deixaram de ser trazidos aqui para o Hospital Ofiloiola. Antes, todo o processo, desde a doação, a captação e o transplante do órgão, eram feitos exclusivamente pelo hospital. Agora, se o hospital onde o paciente está tiver infraestrutura, a doação pode ser feita direto no leito do paciente. Durante anos, o doador, por exemplo, se ele fosse identificado lá no Metropolitano, esse doador, ele abria o protocolo de morte cefálica e depois ele era transferido para o Ofiloiola para fechar esse diagnóstico e, então, depois de fechado, ter a captação dos órgãos. Somente no Ofiloiola era realizado. Agora, não. Com a compra desses equipamentos e com a contratação desses neurologistas, agora o doador, ele não precisa mais sair do hospital onde ele está para fazer a captação no Ofiloiola. Essa captação, ele pode ser feita no Metropolitano ou em qualquer hospital onde o doador está, desde que tenha estrutura para realizar a captação ali. Outra dificuldade na realização dos transplantes é a falta de autorização da família para a cirurgia. Ano passado, a taxa de negativa familiar ficou em 46% no Pará. Poucos têm o pensamento de Risolete. Ajudar as pessoas que precisam, que hoje em dia é o que mais nós precisamos no nosso país. Ajudar as pessoas, né? Que está faltando muito amor e carinho. Para reverter a falta de informação, existem as campanhas educativas, que mostram à população o que é a doação de órgãos, explicam a morte cerebral e tiram dúvidas sobre o sistema de transplantes. E é importante também a população saber que é um direito do cidadão, seja ele um doador de órgão ou não. Mas se foi observado que ele não está respondendo aos sinais vitais cerebrais, é um direito do cidadão que aquele hospital, aquela equipe que está assistindo, abra o protocolo de morte encefálica e que se feche esse protocolo com dois exames clínicos e um exame complementar. É um direito de todo cidadão que está com este quadro de morte encefálica que este protocolo seja fechado, seja ele um doador ou não. A partir de hoje, o bairro de Nazaré, aqui em Belém, começa a ter coleta seletiva. Todo tipo de material reaproveitável será recolhido por mais de 30 catadores que irão de porta em porta nas casas e prédios, dando início ao serviço. A venda desse material será fonte de renda para os trabalhadores que antes desenvolviam atividades de catação no lixão do Aurá. Uma simulação do que será feito a partir de agora foi vivenciada pelos catadores na última quinta-feira. Foram recolhidos, durante a simulação, 14 grandes sacolas de armazenamento e transportes com capacidade de até 70 quilos. Foram recolhidos cerca de 980 quilos de materiais recicláveis. Sou José Leôncio Ferreira de Siqueira, escritor e pesquisador. Hoje eu estou aqui para fazer uma dica de leitura, dar uma dica especial. O livro é este. É um compêndio com 473 páginas, com várias poesias, e que tem, para o deleite do público, um sequencial fabuloso, porque as poesias todas traduzem um pouco da história da Pérola do Caeté. Realmente, Sirene Guedes fez um trabalho muito bonito, muito emocionante e que precisa ser lido por todos aqueles que apreciam a literatura e por todos aqueles que gostam de poesia. Para esta semana, esta é a minha dica de leitura. Bom proveito! Um levantamento do Ministério Público do Trabalho identificou em Macapá mais de 3 mil denúncias relacionadas ao trabalho infantil e, de acordo com o órgão, a capital do Amapá concentra 56% dos casos no Estado, representando o maior índice entre as capitais na região norte. No total, são mais de 3.100 crianças de até 12 anos que estão em condições de trabalho infantil. O balanço apresentado, aliás, o balanço apresenta dados colhidos por meio do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Com a proximidade do Sírio de Nazaré, muitas pessoas aproveitam o período para comercializar produtos e comidas típicas dessa época. Nossa equipe foi acompanhar a história dessas pessoas. Pato no Tucupi e Maniçoba são alguns pratos típicos que a família paraense prepara para o tradicional almoço do Sírio. Mas para que tudo fique pronto, é preciso adquirir os ingredientes, que movimentam muitos vendedores na região metropolitana de Belém. Seu Benedito, há 26 anos, trabalha com a venda de Maniçoba. E tudo começou em família. Isso surgiu já dos meus pais, da minha mãe. Aliás, já veio da vovó com vovô, passou para o meu pai, para a minha mãe. Agora está comigo e a minha irmã. São 30 panelas com Maniçoba pronta e maniva cozida, pré-cozida e temperada. Com isso, são mais de 3.000 quilos comercializados. É uma renda independente, tudo bem. E nós trabalhamos aqui o ano todo. Onde nós, várias de davos em mercadeira, para outros lugares, para outros estados, onde nós fornecemos, porque aqui a casa não para. Aqui a casa é 365 dias durante o ano. Todo o tempo vendendo, todo o tempo na produção. Seu Paulo é eletrotécnico, mas há cinco anos comercializa o Pato, Galinha Caipira e também Tucupi e Jambu. A vontade de trabalhar na época do Sírio também é herança de família. É um hobby que eu sempre tive, de criar, herdei do meu pai, da minha mãe. E eu gosto, né? Aí eu aproveitei a coisa do Sírio, né? Porque Tucupi e Jambu sempre eu vendi, né? Aí já disse, bom, vou vender pato, galinha, que dá dinheiro, né? A cada mês, nasce um animal no terreno de Seu Paulo. Ele mesmo cuida dos animais para serem comercializados no Sírio. Em média, são 40 animais vendidos no mês de outubro e a cada ano a procura aumenta. Aumenta porque eu tenho vários amigos, né? E eles já ficam até encarnando em mim, olha, cadê meu pato e tal. Aí eu já aguardo para eles. Seu Paulo se diz muito católico e a tradição do almoço do Sírio faz parte da sua história. Sírio para mim é tudo, né? E tudo que eu peço para Nossa Senhora, sempre ela me deu. Já para seu Benedito, o momento é de valorização da produção da terra. Essa tradição já varia em várias famílias, como dizia, tradição do almoço paraense, né? Só como dizia, chegou essa época, todo mundo já guarda o seu dinheirinho para comprar o seu pato, sua maniçoba, o frango no Tucupi, tudo que vem à arte culinária do nosso Pará. E vamos voltar a falar sobre o Sírio de Nazaré. A Defesa Civil de Belém prorrogou as inscrições para os voluntários. A Defesa Civil de Belém segue com as inscrições abertas para o recrutamento de voluntários que desejem trabalhar no Sírio este ano. Para garantir que todos os interessados tenham a oportunidade de participar, as inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de setembro. A Defesa Civil é fornecer uniformes, alimentação e treinamento para os voluntários. Nos dias 19 e 26 de setembro, uma equipe estará de plantão para escrever os voluntários, dando oportunidade também para as pessoas que não podem comparecer durante a semana. O serviço dos voluntários é atuar prestando os primeiros socorros às vítimas de desmaio e outros tipos de pequenos acidentes. As equipes ficarão distribuídas em seis postos de atendimento ao longo do percurso da trasladação e do Sírio de Nazaré. E os interessados devem fazer suas inscrições na sede da Defesa Civil, que fica na Travessa Campos Salles, número 333, entre 15 de novembro e Boulevard Cartilho, França, de segunda a sexta, de nove às quatorze horas. Neste domingo, milhares de pessoas homenagearam a Mãe de Deus na cidade de Vigia de Nazaré, no nordeste paraense. O Sírio de número 318 reuniu fé e tradição. As homenagens à Nossa Senhora de Nazaré começaram ainda pela noite. Na Igreja Matriz Madre de Deus, foi celebrada a missa que deu início à trasladação. Os fiéis lotaram a igreja para acompanhar a celebração. A comunidade nunca deve deixar de casar por aqueles que ao longo do caminho se perderam. Estava do lado, a sua mãe, a igreja... Ao final da missa, a centenária imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi colocada na Berlinda. As ruas de Vigia receberam uma noite repleta de homenagens, com devoção à Virgem de Nazaré. Na certeza de que a mãe nos encaminha para Jesus, o seu filho querido, vamos caminhar com fé, com esperança. A trasladação é a 4ª Romaria do Sírio 318 e levou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré para o bairro do Arapiranga, na comunidade São Sebastião, de onde na manhã de domingo iniciou a Santa Missa do Sírio. Com a Capela da Comunidade em Reforma, a celebração foi presidida na área da igreja. E fazei que pela intercessão da Virgem Maria, liberto das tristezas presentes, gozemos das alegrias eternas. Por volta das 8h da manhã, a procissão do Sírio tomou as ruas de Vigia. A organização estima que mais de 300 mil fiéis acompanharam a Romaria. A procissão percorreu sete ruas do histórico município. O Sírio de Vigia é considerado o mais antigo do Pará. Acontece há mais de 300 anos, sempre no segundo domingo do mês de setembro. Contam os moradores que a história da devoção é anterior à chegada dos jesuítas em Vigia, em 1730. O Sírio 318 teve como tema, com Jesus e Maria celebramos 400 anos de missão. A procissão tem como símbolos a berlinda, a corda dos promesseiros, os guardas de Nossa Senhora, carros de milagres e de anjos. Após quatro horas de caminhada, a procissão chegou à Igreja Matriz por volta do meio-dia. O bispo de Castanhal, Dom Carlos Verzelete, presidiu a missa de chegada. Pelas mãos e pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora de Nazaré! E as homenagens à Nossa Senhora de Nazaré em Vigia continuam durante 15 dias com celebrações na Igreja Matriz, Madre de Deus, e o Arraial na Praça. Os festejos só terminam no dia 28 com missa solene às 7 da manhã, seguida da procissão do Recírio. E vamos homenagear Belém pelos seus 400 anos. Você pode enviar fotos da grande Belém que você gosta, que você conhece. O WhatsApp é o 988023444 e a Patrícia já está aqui para mostrar mais fotos. É isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente mostrar as fotos de Belém que nós recebemos, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Nazaré Notícias e também lembrar que ontem, durante a transmissão do Círio de Vigia, que nós realizamos durante toda a manhã deste domingo, nós recebemos mais de 2 mil mensagens pelo WhatsApp, a gente quer agradecer a sua participação, dizer que nós não conseguimos, obviamente, Marcos, ler todas. De toda a Amazônia é legal, né? De toda a Amazônia, do Maranhão, do Amazonas, de outros estados e de várias cidades aqui do Pará, pessoas vigienses de outros locais que estavam longe, mas que estavam acompanhando o Círio pela TV Nazaré. Nós não conseguimos ler todas as mensagens, é claro, nós não conseguimos ler, acho que nem um terço das mensagens, mas a gente agradece muito a sua participação, que Nossa Senhora de Nazaré abençoe, não é, Marcos? Com certeza. Agora a gente vai ver as imagens, as fotos que nós recebemos pelo WhatsApp, pelo aniversário dos 400 anos da cidade de Belém, em homenagem à nossa capital paraense. A primeira foto é do Rodrigo e da Giovanna. Aí, uma foto dos dois que estão aqui na tela da TV Nazaré, no local aqui de Belém. A foto seguinte foi enviada pela Rosiane, vamos ver a foto da Rosiane? Essa é a foto da Rosiane para homenagear os 400 anos de Belém. Não poderia faltar a paixão, ela diz não poderia faltar a paixão, então, ela é uma remista que enviou uma foto para nós, também é uma característica muito forte dos belémenses, a paixão pelo futebol. E ela está num campo, eu acho que argentino, lá Bomboneira, onde o Paissandu foi campeão da Taça Libertadores, também, no ano de 2002. Então, aí, a união das pessoas pelo esporte. Vamos mostrar, então, a foto seguinte, que foi enviada pelo Vinícius Oliveira, visitando a igreja de Santo Alexandre, é a primeira foto. Ele fez uma montagem, na verdade, de várias fotos, né? Então, tem uma foto ali na igreja de Santo Alexandre, e a outra na catedral, na nossa catedral metropolitana de Belém. A foto seguinte, agora, vimos a foto do Vinícius, agora, a gente vai mostrar a foto de outros lugares, de outros lugares aqui do Pará. Vamos mostrar a foto de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, que foi enviada pela Missilene e pelo Everton. Isso, essa é a primeira foto que nós vimos, então, é a foto de Ananindeua enviada pela Missilene e pelo Everton. Vamos agora a Óbidos. A Alba nos enviou, da cidade de Óbidos, é um ponto turístico, Curuçambá, Óbidos, no oeste do Pará. A Alba e o João estão aí na foto, então, aqui na TV Nazaré. A próxima foto foi enviada pelo Luan, aqui na região metropolitana de Belém, à ilha de Outeiro, o grupo Tucuxi e o regional Jurupari. Então, a foto aí de um grupo de Carimbó, também típico da nossa região, uma manifestação cultural muito característica. E a última foto que nós vamos ver hoje é da Josiane. Foi mandada pela Josiane, uma foto aí da família, mandada pela Josiane, do município de Santos Isabel do Pará, aqui também na região metropolitana de Belém. A gente agradece a participação de vocês, que estão aqui intensamente participando, interagindo conosco no Nazaré Notícias e na nossa programação toda aqui da TV Nazaré. A gente lembra que você pode mandar as suas fotos pelo WhatsApp 988023444, não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Fotos de Belém, mas também pode mandar fotos de outros municípios, de outros estados aqui da Amazônia Legal, não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Na sexta-feira a gente volta a mostrar mais fotos. Tá bom, obrigado. E agora vamos falar de segurança pública. Há 40 anos, a Polícia Militar trabalha com a ajuda de cães e vários trabalhos são realizados por eles, terapias em hospitais e combate à violência no Estado. O canil da Polícia Militar abriga 30 cães de ambos os sexos e de várias raças. Os animais auxiliam os militares em diversas ações. A partir do momento que um cão está preparado, o canil trabalha 24 horas, todos os dias. A partir do momento que ele é acionado, ou é feito algum contato para alguma operação, os cães estando prontos e o contato é imediato. Em alguns policiamentos fora do Estado, existe o cão que é farejador e cão de guarda. Mas no canil da Polícia Militar em Belém, há os dois tipos. O cão farejador possui algumas características, tipo possessividade, intensidade de busca. A possessividade, o cão farejador adora o brinquedo dele, ele faz de tudo para querer aquele brinquedo dele. Intensidade de busca, ele nunca cansa. E procurar o brinquedo dele. E já um cão, um cão de guarda, ele tem que ter um temperamento mais firme. É um cão assim que a gente trabalha mais as mordidas. Porque como o cão é um instrumento menos letal, utilizado pelo policial, então trabalhamos a mordida para poder neutralizar o cidadão infrator. O treinamento acontece com os ensinamentos de cune educativo, faro e também de caso de interceptação de assaltos. E para os policiais, trabalhar com os cães é uma forma a mais de combater a violência. O primordial de tudo é que nós, seres humanos, utilizamos o que eles têm de melhor, que é o faro, o faro muito apurado. Principalmente os cães de faro entorpecente e explosivo. Então eles nos ajudam a combater o crime, justamente com essa resposta imediata, que é 100% quando há localização de entorpecente ou explosivo. O canil da polícia militar já existe há 40 anos. É um trabalho que requer paciência e perseverança. Mas para os militares, o trabalho é gratificante. Trabalhar com os cães é uma terapia, com certeza. Por quê? Primeiro que existe o laço de amizade. É o primordial, é o principal aqui dentro do canil. É a amizade, é chamado binômio, homem e cão. Fortaleceu esse laço, o homem e o animal. A partir daí sim começa o adestramento propriamente dito. É muito gratificante trabalhar aqui no canil, porque você chega estressado, você chega com problemas. Só o fato de você chegar lá no box do cão, o cão já late para você, o cão já chega perto de você. Você já sente, assim, todos os problemas vão embora. Todos os problemas vão embora. A polícia militar aceita a doação dos animais, mas todos passam por um processo para ver se eles se enquadram com as características aceitas no canil. O cão para doação, ele tem uma idade limite, um ano e oito meses. Com certeza, passando pela avaliação dos adestradores, ele poderá um dia fazer parte do plantel dos cães da polícia militar. O canil da polícia militar fica localizado na avenida Brigadeiro Protássio Lopes, próximo à avenida Doutor Freitas. O Nazaré Notícias fica por aqui. Você pode participar dando sugestão de entrevistas ou reportagens pelo nosso WhatsApp 988023444. E para assistir nossas matérias exibidas aqui no jornal, acesse o nosso site www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho